Ser espírita é ter dentro do peito uma alegria imensa de saber, que além do corpo inerte ainda temos, a marcha interminável do viver. Ser espírita é ter conhecimento do Evangelho sublime de Jesus, de seguir pela dor, pelo sofrer, o caminho da verdade e a sua luz. A maior das virtudes praticamos com verdadeiro amor é a caridade. Amando e protegendo aos infelizes com desprendimento e sem vaidade. Que os tempos são chegados nós já vimos e a todos convidamos sem egoísmo, pois o consolador que o Mestre envia, doutrina da verdade é espiritismo. Fala espíritas do Brasil, eu sou o André Luiz, um dos criadores do canal Espiritismo Pop, sejam muito bem-vindos. Essa poesia que eu citei no início do vídeo é uma poesia da minha bisavó Conceição, escrita em novembro de 1948, na cidade de Charqueada. E só de lembrar do momento que minha tia mandou essa poesia na semana passada para mim, eu já fico arrepiado. E no próximo vídeo eu vou narrar melhor a história do Espiritismo na minha família e da minha bisavó Conceição, que foi uma desbravadora espírita. Mas nesse vídeo a gente vai responder de maneira clara e precisa o que é o Espiritismo. E para a gente responder essa pergunta, a gente não pode ignorar o tríplice aspecto da doutrina espírita, que são ciência, filosofia e religião. Fica por aí, a gente preparou um texto bom, bem explicativo, e até o final desse vídeo você vai entender exatamente o que é o Espiritismo. Mas antes da gente começar os trabalhos e colocar a mão na massa mesmo, eu quero te falar sobre o tríplice aspecto aqui do canal Espiritismo Pop. Vocês já ouviram falar? Não? O tríplice aspecto do canal Espiritismo Pop se chama Inscreva-se, comente, curta. Nossa senhora, que vergonha. Muito ruim, muito ruim. A ciência espírita O primeiro aspecto da doutrina espírita que a gente vai abordar é o aspecto científico. Mas tipo, o que é ciência? Ciência é uma palavra de origem latina que significa saber. A ciência deu seus primeiros passos na Grécia, ali com os filósofos pré-socráticos, passando pelo próprio Sócrates e chegando até Aristóteles. Aristóteles definiu a ciência como o conhecimento das coisas pelas causas. Para se ter um estudo científico, é preciso que exista um fato que tenha fortes evidências de ser verdadeiro. Então você pega essa coisa, esse fato, esse fenômeno, cria uma metodologia de pesquisa que é baseada em três componentes. A observação, a experimentação e a explicação racional dos resultados. No vídeo anterior, a gente falou quem foi Allan Kardec. Eu vou até deixar um link aqui para quem quiser conhecer mais a história da vida do Kardec. Você pode acessar lá para ver. Allan Kardec era um acadêmico, um pensador, um filósofo. E quando ele decidiu estudar esses fenômenos, ele aplicou toda essa metodologia. Então o Espiritismo nasceu como consequência de um trabalho científico consistente. Ele elaborou um corpo de conhecimento sistematizado, apresentando, através de explicações lógicas, os fatos e fenômenos espíritas. Esses fenômenos se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo corporal e do mundo espiritual. Lei também tão natural como a da eletricidade e da gravidade. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei. Como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento, a ótica, a da luz. A conclusão da pesquisa científica de Kardec é que o Espiritismo é uma ciência nova, que revela aos homens, primeiro, a existência do mundo espiritual, segundo, a natureza do mundo espiritual e, terceiro, as relações desse mundo espiritual com o mundo corpóreo. A filosofia espírita O segundo aspecto da doutrina espírita que a gente vai abordar é o aspecto filosófico. Mas, tipo, o que é filosofia? Filosofia, segundo Pitágoras, significa o amor pela sabedoria. Então, a filosofia é uma área do saber que procura entender a essência de tudo que existe no mundo, criando conceitos a partir de questionamentos e formulando significados a partir da interpretação dos fatos. O conhecimento filosófico é racional, interrogativo, questionador e reflexivo. A filosofia não aceita nenhuma verdade como absoluta. E a filosofia espírita surgiu a partir da interpretação dos resultados da pesquisa científica. Kardec se debruçou sobre esses resultados e essas conclusões geraram um novo conhecimento a respeito do que é o homem, de suas origens, de seus problemas, de sua destinação e do mecanismo das relações com os Espíritos. O aspecto filosófico da doutrina aparece, então, na compreensão de todas as consequências morais que emanam das relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. A religião espírita O terceiro e último aspecto da doutrina espírita é o aspecto religioso. Mas, tipo, o que é religião? Sério? Tem que falar mais tipo... Religião é um conjunto de crenças e visões do mundo que estabelecem símbolos e rituais que relacionam a humanidade com a espiritualidade. O conhecimento religioso é baseado em ato de fé, nas revelações e não aceita contestação. A maioria das religiões procuram ter sempre uma consequência moralizadora nas suas práticas. Apesar de ser considerado uma religião, o Espiritismo não segue as regras das religiões tradicionais. Pois não tem ritos, dogmas, templos, pastores e nem sacerdotes. Entre as informações que Kardec obteve na pesquisa científica, os Espíritos demonstraram a existência de Deus, aquele que tudo cria e tudo comanda de forma inteligente. A religião espírita surgiu a partir das conclusões morais da filosofia espírita. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos com consequências religiosas, que tem como base a existência de Deus e a evolução material e espiritual do homem através da reencarnação. E essa evolução só é possível através da retidão do caráter, através do sufocamento das más inclinações, como o orgulho e o egoísmo, e principalmente através da prática dos ensinamentos morais apresentados pelo nosso Mestre Jesus, que acabaram sendo deturpados ou mal interpretados ao longo da história. Ao definir as responsabilidades do Espírito, o Espiritismo traz uma regra moral de comportamento para todos os seres da criação, dotados de sentimento, razão e consciência. No próximo vídeo, eu vou falar quem são os Espíritas no dia a dia, o Espiritismo na prática. Quer dizer, aqui nós definimos a teoria do Espiritismo. No próximo vídeo, eu vou falar o que nós fazemos com esses conhecimentos, como essa teoria toda é aplicada em nosso dia a dia. Então, assim, para finalizar, eu vou te pedir novamente para você praticar o tríplice aspecto do canal Espiritismo Pop, que é inscreva-se, comente, curta. Muito ruim, cara. Muito ruim. Então, acho que é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais. Muito obrigado e fiquem bem.